O Lula, essa não está no livro, em que a gente conversava sobre isso. A militância sozinha, sem oração e sem meditação, não vai dar certo. Ela acaba se reduzindo a alguma coisa estéreo, porque a militância sozinha, se eu não peço e agradeço e se eu não escuto, ela se torna alguma coisa insensível. E a militância só tem sentido se ela é dotada de sensibilidade. Portanto, esse Lula sabe das coisas. Ele sabe muito das coisas. E acho que a experiência da prisão para ele, como foi para o Mandela, como foi para o Pepe Morica, como foi para outras e outros grandes líderes da história da humanidade, foi um momento de se mergulhar em si próprio e mergulhar na relação com o mundo e mergulhar na possibilidade de estudar, de meditar e da gente ser absolutamente recompensados. Incrível, paradoxo da vida. A prisão fez bem para o Lula. Paradoxo da vida. Ele disse isto. Lá em Salvador, ele já disse várias vezes que ele saiu da prisão um homem melhor do que entrou. E em Salvador, ele deu uma outra chave do caminho da espiritualidade, no discurso dele, na reunião executiva do PT. Ele diz assim, eu saí da prisão mais humano. Quando ele diz que ele saiu da prisão mais humano, sabe o que ele quer dizer para nós? Que se a gente quer fazer caminho de espiritualidade, o caminho de espiritualidade é a gente se fazer mais humano e humana. Não é outro. Então o Lula saiu com uma espiritualidade altíssima, porque ele se tornou mais humanizado, se tornou mais humano.